Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, antes da gente fazer qualquer tipo de declaração, eu gostaria de escolher um, porque a gente não tem condição de ler toda a história de Jonas aqui agora, mas eu gostaria de escolher um versículo como tema. Eu acho que esse versículo é quem resume o assunto do livro. É uma pergunta de Deus para Jonas, no capítulo 4 e no versículo 4. Irmão Daniel, está bem? Pois é, boa. Jonas é depois de Obadias e antes de Miqueias. Antigo Testamento. Miqueias seria o sexto. Bem, capítulo 4, versículo 4 do profeta Jonas, do livro de Jonas, é o versículo que eu vou escolher como tema para o livro. É Deus perguntando assim, e disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? É razoável esse teu ressentimento? Muitas palavras, eles estão se perguntando, existe alguma razão para você estar assim? Meus irmãos, eu considero o livro de Jonas, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. E há uma diferença entre Jonas e todos os demais profetas que existem no Antigo Testamento, aqui nos livros dos profetas, é que a maior mensagem de Jonas, não é a que ele dá para as pessoas, e sim a mensagem que Deus fala para ele. Ou seja, a maior personagem aqui, vamos dizer assim, não seria o próprio profeta dando a mensagem para alguém, mas sim ele recebendo a mensagem, mas sim ele recebendo a mensagem de Deus, Deus profetizando para ele. Exatamente. E quando você abre os outros livros, você vê os profetas profetizando, seja lá para Israel, para a Síria, para as nações, para fulano de tal, mas é que não, a maior mensagem é a que Deus fala para o profeta. E sempre, eu costumo dizer que a maior mensagem, não é aquela que o profeta dá para as pessoas, é aquela que ele recebe de Deus para ele. Porque às vezes você profetiza para os outros, mas esquece de guardar a palavra que Deus dá para você. Como aquele profeta lá, que foi profetizar para o altar de Jeroboão, e Deus disse a ele, não coma, nem beba, nem roda pelo mesmo caminho. Ele deu, ele teve o sucesso de dar a palavra para o rei, foi aquele milagre tremendo, mas esqueceu de guardar a palavra que Deus deu para ele. Então, sempre, a maior mensagem, e eu digo sempre que é um erro muito grande quando a gente está lendo a Bíblia, e acontece porque existe mesmo, que eu vou falar que é verdade, muitas das vezes a gente lê a palavra pensando nos outros. Essa mensagem ia encaixar certinho na vida de fulano. Só que a gente esqueça que a mensagem que a gente está lendo encaixa direitinho, mas é na nossa vida. Você já experimentaram ficar próximo do espelho? Pronto. Você não fica diretamente de frente com o espelho, você fica um pouco de lado. Como o retrovisor, né? Você fica um pouco de lado, aí você olha e vê a outra pessoa. Pronto. Existe muita gente, não, o espelho é a palavra, é a palavra, mas só que você está de lado. Aí você vê no espelho o reflexo da outra pessoa que está lá do outro lado. Mas eu convido essa noite a você partar um pouquinho e ficar de frente com o espelho da palavra. Glória ao nome de Jesus. Aí você não vai ver mais ninguém além de você mesmo. Então isso é o que a gente vai conhecer sobre Jonas hoje. Primeiro vamos saber quem é Jonas. O nome dele, por incrível que pareça, significa pomba. Pomba. Segundo os estudiosos aí, né, da ciência, dizem que o pomba é a única ave que não tem pão. Mas interessante que quando a gente lê, olha pra esse camarada aqui, a vida dele é uma amargura só. É uma vida azeda, amargurada. Abra aí no livro de 2º reis. 2º reis, capítulo 14. E o reciclo 25, exatamente. Que ele é, a gente vai descobrir que ele era, ele estava numa situação bem diferente de outros profetas. Veja aí. 2º reis, capítulo 14, versículo 25. Eu gostaria de ler com vocês, do versículo 23 até o versículo 26. Se alguém puder se ler pra gente acompanhar junto. 2º reis, capítulo de número 14, versículo 23 ao 26. Você achou ele, não? Então, pode ler, meu filho. O 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria de Jerão João, filho de Jerão Ásia, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jerão João, filho de Nebate, que fez pegar a Israel. Também rei, reestabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amade até o mar da Patrícia. E, conforme a palavra do Senhor, o Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seus servidores, filhos do profeta Micaia, o qual era de Gatiafé. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito, era muito, era muito amaga, e que nem havia encerrado, nem livre, nem que ajudasse a Israel. Veja só, Jonas, está numa posição, vamos dizer assim, antagônica, contrária, aos demais profetas, que profetizavam na sua época. Jonas foi um profeta do reino do norte, profeta do reino de Israel. No mesmo tempo, existia Oséias profetizando que Israel era como uma mulher adúltera. No mesmo tempo, você vê Amós profetizando que Deus iria passar o prumo no meio de Israel. Mas aqui, você vê, no versículo 25, Deus dizendo, aliás, o historiador dizendo também, este, que no caso é Jeroboão, o Jeroboão II, restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amade até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, o Deus de Israel, a qual falaram pelo ministério de seu servo, Jonas, filho do profeta Amitai. Então, você vê que Jonas era o único que tinha uma mensagem, tinha profetizado uma mensagem diferente da mensagem de Oséias e da mensagem de Amós. Então, você vê que Oséias está lá, profetizando que o povo é adúltera. O próprio historiador dos reis disse que Jeroboão fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e seguiu o referencial de Jeroboão I, que nunca se apartou dos pecados dele. Você vê Amós dizendo que Deus vai passar o plumo no meio do povo. E, em contraste a tudo isso, você vê Jonas profetizando que as fronteiras de Israel iriam se alargar. Em meio a uma situação em que o povo estava espiritualmente desmoralizado e fracassado, você vê Jonas profetizando prosperidade para o povo. E não era. Não era da carne, não. Não era como esses profetas da prosperidade que você vê na televisão, não. Era a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E você vê que é pura. Aí você fica perguntando assim, mas como é, gente, que em meio que um rei desgraçadamente idólatra, um povo que, segundo a profecia de Oséias, espiritualmente adúltera, desabrumado, segundo a mensagem de Amós. E, de repente, Deus está restabelecendo as fronteiras. Mandando prosperidade material. Vamos dizer assim. Aí no versículo 26 diz assim, Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era unha amarga e que nem havia encerrado, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Então, você vê que é o fator misericórdia. Que mesmo o povo estando naquela situação desgraçadamente, espiritualmente falando, lá embaixo, Deus deu um reféço. Porque não existia ninguém que ajudasse a Israel. A miséria era tão grande que as classes sociais deixaram de existir. A Bíblia diz, nem existia escravo, nem livre. Ou seja, a maioria, a grande maioria, 99,9999% do povo, era extremamente pobre. Porque Israel estava debaixo. E não só Israel, mas todas as nações daquela época estavam debaixo dos pés de uma superpotência chamada Assíria. Hoje, vamos dizer assim, que na América, a superpotência é os Estados Unidos, mas para nós só traz consequências mais de cultura, mais financeira, mas naquela época, quando uma nação se destacava, a maneira como ela demonstrava que era superior às outras nações era simplesmente pegando o seu exército e invadindo as nações menores e saqueando-as, fazendo com que as pessoas das nações menores se tornassem escravas, levando-as cativas, desfazendo famílias. Era assim que o povo era, naquela época, era lei do cão mesmo, violência mesmo. E Israel estava nessa corda bamba porque sabia que a ameaça à Assíria era iminente. Assíria, quando entrava, dizem os historiadores, que quando ela entrava e pegava os inimigos, eles não tinham clemência nenhuma, arrancavam os olhos, rasgavam a barriga das mulheres grávidas, pisavam, cortavam os membros. eles tinham o prazer de torturar para depois matar. E Israel estava na fila. Estava já pagando tributos. E você vê no capítulo 15, se não me engano aqui, no capítulo 15, e o versículo 19 e 20. Veja aí como é a situação. Capítulo 15, versículo 19 e 20. Vê aí a situação. Segundo rei. Então veio o povo meio da Sila outra terra e nem que que me naém deu a público talentos de prata para que a sua mão fosse correta ao fim de firmar o reino na sua mão. E Menaem tirou esse dinheiro de Israel e todos os poderosos e ricos para mudar ao rei da Sila para cada homem cinquenta cintos de prata. Assim voltou o rei da Sila e não ficou ali na terra. Veja que para Israel não ser invadido pela Sila o rei Menaem pegou do povo e deu dez mil talentos deu mil talentos de prata um talento de prata era equivalente a seis mil dias de trabalho um talento era equivalente a seis mil dias de trabalho imagina mil talentos imagina mil talentos vezes seis mil quantos dias ou seja e de onde ele tirou esse dinheiro para negociar com o rei da Sila para dizer não deixa a gente não invade a gente não ele tirou a Bíblia diz aqui dos poderosos e ricos cada homem teve que contribuir com cinquenta ciclos de prata então é por isso que a Bíblia diz que não existia nem escravo e nem livre porque o rei tinha que arrancar dinheiro do povo para poder negociar com o rei da Sila e fazer olha invade a gente vai daqui a um ano agora não mas um dia o dinheiro ia acabar então diante mesmo é interessante é isso que mesmo o povo lá desmoralizado espiritualmente com o rei e o outro mas a Bíblia diz que a miséria de Israel era tão grande que Deus teve misericórdia porque não havia ninguém que ajudasse Israel aí Deus pega e coloca essa palavra de prosperidade na boca de Jonas e Jonas diz olha os termos as fronteiras serão restabelecidas agora só o que acontece com o profeta é que esse profeta perdeu o que era o que é fundamental na vida de um homem de Deus se chama imparcialidade imparcialidade eu vou dizer a vocês que existe um tipo de profeta que vocês vão até ficar assim sabe o que é um profeta que é profissional é uma profissão um jornalista ele é um profeta de vez em quando você vai ligar a televisão vai ligar o rádio e vai ver um deles denunciando olha a saúde está assim eu não sei o que está assim ele é um profeta ele está denunciando as coisas erradas mas quer saber o dia que ele vai deixar de ser profeta e muitos já estão deixando aí é no dia que ele perder a imparcialidade porque ele tem que ouvir os dois lados ele tem que denunciar mas não pode virar um denuncista não pode tomar partido a mesma coisa é um profeta de Deus não pode perder a imparcialidade tomar partido formar uma ideologia na mente e começar agora a partir daquele daquela premissa que ele coloca na mente agora ele separa bodes das ovelhas a Búblia diz que só Jesus naquele dia é que terá esse poder de colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita mas Deus não dá esse poder aos profetas só que Jonas como um bom nacionalista um bom israelita e eu tenho certeza que todo mundo ninguém queria ouvir a profecia de Oséas ninguém queria ouvir a mensagem de Amós mas Jonas profetizou prosperidade e agora com certeza que Jerobo começou a bater nas costas dele e dizer olha Jonas é o cara é o cara é o cara Jonas é o cara e Jonas ficou o ódio da Síria o ódio mortal da Síria todo mundo tem ódio era normal como é que você vai ter a mão por um cara que entra na tua nação mata as crianças arranca os olhos dos soldados os assírios não tinham nenhum tipo de piedade era o típico ímpio na literalidade da palavra hoje a gente chama as pessoas de ímpio e não sabe nem o que é ímpio mas os assírios eram ímpios porque ímpios é aquele ser humano que não tem nenhum tipo de piedade nenhum tipo de sensibilidade nem com Deus nem com seus semelhantes esse é o ímpio e se você for a partir dessa dessa definição meu Deus quantos crentes são ímpios e não sabem e lá estavam os assírios ímpios por natureza e aqui Jonas tomado de raiva e agora ele não só fez porque o profeta tem que profetizar a mensagem e sair e deixar pra lá ele só deu uma mensagem não ele agora começou a tomar partido por Israel mesmo sabendo que Israel era um ato de misericórdia de Deus mas isso não significava que Deus estava passando a mão em Israel mas Jonas não Jonas entendeu errado tomou partido e começou é Israel é Israel é Israel é Israel e acabou do profeta perdeu a imparcialidade começou a defender Israel de sangue a fogo tenho certeza até que ele tinha até um pouquinho de coisa contra o Zé assim né e a morte porque o Zé dizia olha o povo vai ser entregue a morte dizia o povo vai ser entregue ao rei da filha e Jonas aqui não 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 Deus vai largar as fronteiras só que o amor de Deus gente nós não sabemos calcular a profundidade o insondar a extremidade eu não sei nem qual é a palavra do amor de Deus o povo estava lá espiritualmente desmoralizado e Deus por misericórdia viu que a miséria miséria a palavra misericórdia é isso é ter pena é ter compaixão pela miséria e a Bíblia diz que Deus viu a miséria do povo e teve compaixão mesmo o povo estando naquela situação só que Jonas não entendeu Jonas entendeu que era porque eles eram escolhidos e sendo escolhidos nada os destruiria e aí Jonas de uma bela manhã não sei recebe essa palavra que em outras tradições aqui tem dizendo levanta-te e vai mas em outras traduções tem uma palavra bem bacana que eu acho que é assim disponte e vai a grande cidade de Nínive Nínive a capital do império assírio e disse olha é como se Deus dissesse assim olha eu também tenho uma palavra de prosperidade para Nínive agora é o nome de Jesus e você que é o profeta da prosperidade é que vai dizer essa palavra irmãos quantas vezes a gente é apanhado com essas esses repentes de Deus assim porque falar de prosperidade para aquelas pessoas que a gente ama desejar o bem de uma pessoa de um amigo meu é a coisa mais natural do mundo até os assírios fazem isso com os assírios agora desejar o bem e profetizar uma mensagem de prosperidade para um ser humano para uma alta potência mundial que tu sabe que por por tabela já é maior do que tu e quer te esmagar e agora Deus disse olha dispõe aí certamente a vontade de Deus não é não está vendo que Deus vai dizer um negócio desse é eu acabei de dar uma palavra de prosperidade que Deus ia largar as fronteiras agora recebe essa palavra para mim mas engraçado que Deus na verdade não mandou pregar prosperidade ele diz assim clama contra ela porque sua malícia subiu até mim mas a gente vai ver mais na frente o porquê que Jonas não queria ir na verdade aí Jonas ficou naquele conflito Deus não mandou isso aqui isso aqui não é Deus a Bíblia diz que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor como se pudesse para Tarsis Tarsis era a cidade mais distante do mundo conhecido do mundo conhecido da época segundo os historiadores dizia que passava-se um ano de navio para chegar lá um ano e até existe uma expressão que hoje seria assim quando alguém quer vai para a China para lá de Bagdá pronto aí o pessoal diz vai para Tarsis que era um lugar onde ninguém como o pessoal onde o vento faz a curva e Jonas disse pegou todas as economias que tinha porque era uma viagem cara uma viagem de um ano e investiu na fuga glória ao nome de Jesus quando a gente não quer fazer o que Deus quer a gente pega todos os investimentos da nossa alma da nossa vida do nosso espírito e investe na fuga Jonas pegou toda a riqueza todo o investimento da vida toda e investiu na fuga e eu vou dizendo a vocês deu certo começou a dar certo porque ele chegou lá tinha passagem é de Deus é de Deus glória ao nome de Jesus é de Deus está vendo aquela mensagem como um negócio da minha cabeça é de Deus esse negócio tinha o dinheiro parecia que já estava tinha navio tinha navio apareia tudo era de Deus a Bíblia diz e desceu a Jope aí depois diz desceu para dentro do navio para fugir de diante da face do Senhor tardou tanto filho de profeta ele era filho de um profeta filho de crente oi irmão a pessoa que passa muitos anos na igreja não é difícil você às vezes eu digo assim pessoa que se torna religiosa não é difícil imagina a pessoa que nasce e cria dentro do meu evangelho não são todos mas é muito difícil se lidar Joia sabe disso você sabe disso sabe não que praticamente se criou é muito difícil porque às vezes a pessoa acha assim o mundo é exatamente a pessoa acha que o mundo é aquelas quatro paredes que ele convive é aquele povo que ele convive e não conhece que a miséria de Israel para Deus é a mesma coisa que a miséria dos assírios não faz diferença nenhuma exato é porque chegou agora fez tudo tem ruim agora porque tem o mesmo direito como aquela mensagem que a gente pregou aqui que um trabalhou uma hora o outro trabalhou o dia todo porque que os dois devem saber a mesma coisa só que irmãos a consciência eu digo a vocês se você tiver alguma coisa com Deus com o Espírito Santo você pode fugir para a taça para o fim do mundo para lá de Bagdá mas uma coisa Deus vai atrás de você glória ao nome de Jesus Deus não a palavra Deus é para todos Deus vai atrás de todos nós de todos nós e ele foi dormir a Bíblia disse que ele foi dormir para esquecer o que Deus falou e as vezes a gente vai dormir para esquecer a consciência acusadora que fica na nossa mente dizendo você está errado está errado está errado e você vai dormir vai ocupar a mente com outras coisas e não é não é Deus que está falando com você aí Deus o mesmo Jesus que disse acalma aqui é da frente mas o Senhor mandou lá um grande vento e o Senhor estava lá embaixo no porão interessante que quando você quer fugir de Deus você sempre procura o lugar mais embaixo o lugar mais profundo aquele lugar onde você eu quero me isolar eu não quero ver ninguém não quero conversar com ninguém eu não quero que ninguém e saiba que eu estou fugindo de Deus aí na tempestade a Bíblia diz na tradução da Septuaginta que foi aquele 70 sábios lá que traduziram antigo que também para o grego diz que Jonas roncava roncava e a Bíblia diz que os ímpios que eram os marieiros que eram pessoas de outras nações que para Jonas eram os ímpios porque Jonas só tratava de justo quem era hebreu como ele começaram a ter temor e começaram a dizer existe alguma coisa do sobrenatural aqui irmãos os ímpios e a Bíblia diz que cada um começou a orar ao seu Deus os ímpios oravam claro que era cada um ao seu Deus mas irmãos imagina o ímpio ter discernimento de que existe alguma coisa que aquela tempestade não era normal era uma coisa sobrenatural e o homem de Deus roncava e os ímpios ter discernimento até que eles começaram a jogar as coisas do mar não tinha alguma coisa pesada lá embaixo no porão só pode ser jogaram tudo que tinha no porão nas águas e a tempestade continuou e o barco querendo virar do mesmo jeito não sabia os coitados do marinheiro que o peso morto era Jonas e de repente o marinheiro chega lá o chefe do navio chega e diz o que está acontecendo que tem instrumento levanta está todo mundo orando só tu que ronca invoca o teu Deus o ímpio diz olha chega para o crente e diz vamos numa situação dessa todo mundo morrendo todo mundo se acabando e tu conhece o verdadeiro Deus todo mundo clamando aos ídolos tendo espírito de oração orando espírito orando orando e só tu que conhece o verdadeiro Deus continua aí roncando invoca o teu Deus faz alguma coisa e aí o chefe da navegação diz que ocupação é a tua tá todo mundo ocupado e qual é a tua de onde vês qual é a tua terra e de que povo és tu o ímpio o ímpio o ímpio pergunta e tu tu és de onde de que povo és tu aí o na hora eu vou embora aí o crente religioso diz eu sou o crente pela misericórdia de Deus eu sou o hebreu e sirvo ao Senhor Deus do céu e temo ao Senhor o Deus do céu que fez o mar e a terra cega o ímpio o ímpio tem sensibilidade de discernimento tem alguma coisa sobrenatural aqui essa tempestade não é normal aí chega pro crente e tu qual é a tua ah eu sou crente pela misericórdia de Deus oh meu Jesus aí os homens começaram e por que tu fizesse isso já que tu serve ao Deus que fez o mar que está agitado e a terra seca que é pra onde a gente vai por que tu fizesse isso o ímpio começa a te exaltar se tu serve a esse Deus que ninguém pode fugir que fez tudo por que tu fizesse isso e a Bíblia diz que os homens se encheram de grande temor todo crente tem maldição pra um todo crente que for todo homem de Deus todo servo de Deus que escolhe o caminho da fuga se torna maldição pras pessoas não tem aquele hino né de Nani Azevedo né bendito serei na terra mas se você fugir de Deus maldito será no mar no navio aonde foi aí os homens disseram o que é que a gente faz pra o mar se acalmar aí o pessoal pensa que Jonas tava querendo não ele tava querendo a morte por isso que ele disse isso levantar-me e lançar-me ao mar ou seja eu sei ele tinha consciência interessante que o crente sabe o crente que serve a Deus sabe que ele é o peso e ele mesmo diz o problema sou eu e graças a Deus quando você ainda reconhece que o problema é você porque Jonas ainda tinha essa sensibilidade de dizer olha esses coitados aqui não tem nada a ver com a situação a culpa é minha mas os homens ficaram assim meu Deus interessante os ímpios sabia que se lançasse Jonas ao mar era morte praticamente morte imediato se ele não morresse se afogasse ele ia morrer por alguma fera do mar já inicialmente os homens não quiseram fazer isso a Bíblia diz que eles remavam se esforçavam para alcançar a terra mas não tinha jeito até que eles disseram rapaz o jeito é fazer o que o homem disse lá mas mesmo assim não quiseram fazer a Bíblia diz que eles primeiro deixaram de clamar cada um a ser o Deus e clamaram ao Senhor sem Jonas o mal testemunho de Jonas fez com que os homens crescem e lá vai os homens deixaram cada um vamos clamar ao homem pelo menos já que o da gente não resolve vamos primeiro clamar a Deus desse homem que estava fugindo dele Senhor nós te rogamos misericórdia Senhor não pereçamos por causa da vida desse homem não põe sobre nós o sangue a gente vai ter que jogar não é porque ele falou Jesus mas tem misericórdia da gente Senhor os ímpios os ímpios pedindo misericórdia a Deus porque sabe o valor de uma vida oh meu Deus e a Bíblia diz que eles lançaram sorte lançaram sorte fizeram de tudo para não jogar vô é uma vida mas irmão quando a pessoa está fugindo de Deus o azar parece que procura ele eu não acredito em azar nem sorte mas quando o homem se destina a fugir de Deus ele se torna um homem azarado porque até o zirco jogando sorte acerta no crente exato e a Bíblia diz que depois que jogaram Jonas oraram para jogar oraram para o mar se acalmar não se acalmou oraram para jogar Jonas e depois que jogaram Jonas a Bíblia diz que eles temendo a Deus porque pode ser que Deus requeira de nós o sangue de você depois que jogaram ainda ofereceram sacrifícios ao Senhor quando os ímpios tentem morar a Deus glória ao nome de Jesus era Deus dizendo a Jonas está vendo aí o ímpio é você é você que dorme enquanto os marieiros tem sensibilidade glória ao nome de Jesus eu vou parar porque o carro não tem mais como ir mais à frente eu queria gostaria de concluir mas não tem mais tempo vamos parar por aqui mas eu achei que vai continuar alguma coisa aí o resto da história vocês sabem eu só posso dizer uma coisa a vocês antes eu tinha talvez a mesma visão que muitos dos evangélicos tem das pessoas mas o retrato de Jonas é o retrato de nós porque nem todos os dias nós estamos profetizando profetizando prosperidade nem todos os dias você está na inspiração de profetizar tem dia que você está descendo também que você estava investindo na fuga e é nesses momentos em que você se torna ímpio que você vê o quão justos são os marinheiros que até para jogar você pede permissão a Deus e depois que joga ainda faz voto com Deus os amém como você é importante como nós somos importantes que é só você abra sua vida em Lucas 11 Lucas 11 20 29 30 quem achou pode ir e ajudando-se a multidão começou a dizer maligna nesta geração ela pede o sinal e não lhe será dado outro sinal será o sinal do profeta Jonas porquanto assim como Jonas foi o sinal para os milivitas assim o filho do homem o será também para esta geração agora vai lá em Jonas e veja o capítulo 3 e o verso 3 e levantando-se Jonas e foi a Níne segundo a palavra do Senhor era pois Níne uma grande cidade em 3 dias de caminho 3 dias de caminho quantos dias estão lembrados 3 um dia para o Senhor é como mil anos 3 dias 3 mil anos 3 mil anos que a gente foge e olha veja o verso capítulo 1 verso 17 preparou pois o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas e esteve Jonas 3 dias 3 noites 3 dias 3 mil anos 3 mil anos tudo porque tudo porque a gente a gente tudo porque a gente seguiu em direção oposta ao mandamento o mandamento de Deus dizia ama o teu inimigo aí a gente aí a gente na posição contrária em vez de ir para o inimigo a gente vai para o outro aí Jesus olha para a igreja lá na frente lá em Apocalipse aí ele diz assim olha tu deixaste lá atrás o primeiro a mensagem de Jonas no dia que a gente começar a ir para mim de fato não vai ser só uma igreja não tá gente vai ser uma cidade a visão da gente ainda está pequena a visão da gente está dentro de quatro paredes e Deus está vendo uma cidade quer ver que Deus está vendo uma cidade e abre ali Apocalipse e veja quem era a noiva do Cordeiro 21 verso 9 e 10 vou terminar agora e veio um dos sete anjos que envia sete taças cheias das últimas sete fragas e falou comigo dizendo vem mostratei a esposa a mulher do Cordeiro e levou-me em espírito ao grande alto mundo e mostrou-me uma grande cidade a Santa Jerusalém que é de Deus a Jerusalém é muito mais do que isso aqui não é só Israel não é só a igreja do jeito que o povo só pensava que a salvação para Israel a gente está só pensando que a salvação está caindo no mesmo barco de jovens e sendo engolido três mil anos na barriga de jovens se a gente demonstrar a mensagem que Deus mandou para esse mundo até os animais vão ser crentes até os animais vão ser salvos se a gente demonstrar a mensagem que Deus mandou para esse mundo que é ama ao teu se alguém te amaldiçoar se alguém te criticar se alguém fazer alguma coisa contra ti a pessoa esta é a mensagem que nós devemos isso aí é o evangelismo que nós devemos fazer hoje evangelismo vivo e não retóricas palavras vazias de essência Jonas pagou o cara porque não entregou a mensagem que Deus nos abençoe e possamos despertar no momento certo Jonas despertou e o peixe vomitou lá no e a gente vai ser também transportado para mim em nome de Jesus cadê os desenhos das crianças os desenhos que 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 que